A Bússia Bens o Conco 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 Música 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 A búshia mùa ounti, búshe da oberwán búshia insio Enso nio a branche, a baba wa a kumwai Menso e da oberwán, menso hudan pi E visi e da oberwánu, angyedele búshia 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 visu A Bússia Bessu Conco, Debi Abreu O Conco A Bússia Bessu Conco, Debi Abreu O Conco A Jamambre Odissia, Ewe Bússia A Bússia Bessu Conco, Debi Abreu O Conco A Bússia Bessu Conco, Debi Abreu O Conco A Bússia Bessu Conco, Debi Abreu O Conco E assim é o ente, não dá o beu anu, a café de coro e ia se ser É búchia a beso conco, é búchia a beso conco É búchia a beso conco afilmã, é búchia a beso conco É búchia a beso conco, é búchia a beso com a menina Me minda anopano, a bussua penine ni ambrek, ati sa wakoto mojia Odi tolman bwani a bussua eni muse Obi a runa wansawabono, oti mi bwono preko vise E yi eni mi ye mecha so preko, mi ye mecha so preko weee O eni ye se mi ka se, na mam fwa yase e bu bwonsawa No ba pe ni ba kon solise, pa fwa fi adan kwa bwonsawa Abou jian fo mung gaw dan asye, ye gansio O re kwa muf a bwonsawa, abou jian fo mung gaw dan asye, ye gansio Douba man bwonsawa, abou jian fo mung gaw dan asye, ye gansio Andi ye gansio eni wedi shop cândioar bwonsawa Abou jian fo mung gaw dan asye, ye gansio O re kwa munk gaw dan asye, ye gansio M u Noah bono sawa, abou jian fo mung gaw dan asye, ye gansio E é da sio Posso ir para minha irmã Você é mais forte, mas tem muito forte E é da sio E é da sio Se muita coisa é pra cá Se você é mais forte, mas tem muito forte E é da sio Se inscreva no canal, ative o sininho. Egy Ansewe Sika no Egy ambrezou soré Uwa Ankobe bi Anse Ensa wapono Okokani Sika boko Ei ebu sinye Senka mi wiya Anka dee mube mi fono Menwa aminyadiou Se eu ouwek a encer, debi debi ame o ono, debi se mi conko, namimi niluwe Se eu ouwek a encer, debi ame o ono, debi ame o ono, debi ame o ono, debi ame o ono Se eu ouwek a encer, debi ame o ono, debi ame o ono, debi ame o ono, debi ame o ono Se eu ouwek a encer, debi ame o ono, 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 debi ame o on Debi a ver o conco Abusia besou conco Debi a ver o conco